Como é que é a telemedicina? O que a telemedicina agora já representa para você depois dessa regulamentação? Então, para mim, representa liberdade, sabe? Uma liberdade de poder estar realmente escolhendo a maneira como eu vou estar clinicando, a maneira de estar podendo assistir os meus pacientes, né? Sem ter que abrir mão daquilo que eu já fazia. Então, sabe? Foi muito bom ter essa regulamentação, assim, dar uma tranquilidade maior, né? De eu poder estar fazendo realmente medicina da forma correta, que eu sempre prezo e tudo mais. E sem abrir mão daquilo que eu também amo, que é fazer o ecocardiograma e poder estar associando isso na minha vida, né? Uma a mais, uma soma. E cercar mesmo de informações para fazer da forma correta, para fazer da forma que realmente tem que ser a medicina, né? E falar para eles de que muitos pensam, eu escutei isso muito, né? De que, poxa, aí isso distancia o médico do paciente e tal. E o que eu tenho visto é muito pelo contrário, né? Assim, a gente está podendo estar realmente na necessidade do paciente, naquele momento que ele precisa de você, né? Você está ali junto dele, orientando e tudo mais. E dentro da realidade dele, conhecendo a realidade dele, junto com os familiares, pela telemedicina, eu vejo que a gente tem até uma participação maior dos familiares. Porque muitos, às vezes, não acompanham a consulta, porque não pode pelo horário, né? Estão em trabalho e tudo, aí às vezes vem um vizinho ou um sobrinho que não sabe muita coisa, né? Para ajudar. E na teleconsulta a gente consegue isso, né? Que o familiar que, de repente, está mais a par ou que cuida e tal, esteja ali presente e tudo mais. E tirando suas dúvidas, conhecendo o médico que cuida, né? E tudo mais. Então, é isso. Começar a ter coragem, mas, assim, com responsabilidade, que se capacite para isso, né? E outra pergunta que muitos colegas fazem, né, doutora Daniela, é se você entende que o valor da sua consulta de telemedicina deve ser o mesmo da previdencial, você acha que é diferente? Como você vê essa questão da precificação, valorização do serviço médico, né? Então, tem muito isso, né? Da gente achar que, de repente, ah, porque é online, então eu vou cobrar mais barato e tal. Na verdade, a gente tem que fazer o mesmo valor, né? O que a gente é orientado é o que está agora aí na legislação, né? Porque o médico, o trabalho dele ali, de raciocínio clínico, é o mesmo, né? É o mesmo. O tempo que ele despendeu ali e tal é o mesmo. Então, é isso aí. Tem que ser equivalente. E eu até acho que até o trabalho envolve até bastante criatividade, porque eu, depois que comecei a fazer telemedicina, eu fico pensando como é que eu vou coletar algumas informações, né? Os sinais que eu queria no exame físico, né? E aí a gente tem que ter criatividade e orientar o paciente, o acompanhante dele, né? Para fazer algumas coisas, né? Então, eu acho bem interessante. Acaba exigindo mais também o nosso raciocínio aí para fazer uma hipótese diagnóstica e uma combata terapêutica, né? E, claro, pessoal, telemedicina não é só teleconsulta, né? Como a gente falou, tem o telemonitoramento, né? Ela acompanha um paciente, por exemplo, né? Durante a mudança de um medicamento ou a introdução do novo medicamento. Tem várias possibilidades aí para telemedicina também.